Fala galera, beleza? Eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje vem trazer aqui pra vocês o resumão de Batman e Robin, lançado em 1997. Já aviso que esse vídeo tem spoilers, então se você ainda não assistiu o filme, fica avisado que eu vou resumir o filme inteiro. E claro, não esquece de se inscrever no Maratonando pra não perder mais resumos do Batman, do Universo DC e conteúdo como esse, beleza? Disso tudo, vamos pro vídeo! Bom, a gente vê que o Batman e o Robin estão enfrentando o caso do Sr. Frio, que nesse filme é interpretado pelo Arnold Schwarzenegger e assim, esse filme tem muitas polêmicas, guarda essa informação. E a gente vê que o Arnold tá roubando ali, no caso, diamantes e ele consegue fugir, eles estão lutando no museu ali, ele acaba congelando o Robin ali pra distrair o Batman e consegue fugir. Por conta disso, o Batman e o Robin vão investigar e a gente vê que eles descobrem que o Sr. Frio se chama Victor Fries, né, que no caso é um cientista ali, que tava trabalhando ali numa doença pra cura pra esposa dele. A Nora Fries acabou tendo um acidente ali no laboratório e aí ele não consegue mais sobreviver em temperaturas normais, tem que tá muito frio e aí por isso ele tem que ficar nesse traje. Na minha opinião, um dos vilões mais nobres do Batman ali, né, no jogo Arkham City a gente vê que no caso, o Batman até fica de boa com o Sr. Frio e ele é um vilão bem legal, só que nesse filme aí encheram ele de trocadilho. Toda hora o Arnold Schwarzenegger faz um trocadilho ali com o gelo, mas enfim, vamos continuar aqui o resumo. Enfim, a gente vê que por trás de manter o picolé geladinho ali, ele precisa se energizar com o diamante, por isso ele tava comentando esses roubos. E enquanto isso, a gente vê que no Brasil, sim, terra estupiniquins aí no Batman, a gente vê que lá na Wayne Enterprise, né, no laboratório das empresas Wayne, a doutora Pamela Eisen, ele tá trabalhando lá com um doutor que acaba usando veneno, que é uma droga experimental ali muito forte. Acaba dando errado, né, eles acabam transformando um criminoso lá em um cara chamado Bane, que no caso usou muito veneno, só que nesse filme tá ridículo, sério, tá numa aparência ridícula e a Pamela também ali tá em apuros. E aí rolando nessas tretas, no caso, a Pamela Eisen, ela tem problemas ali com o doutor Woodrow, que tava trabalhando com ela, e ela ganha poderes de plantas ali. E nisso a gente vê a história de origem da Era Venenosa nesse filme, que é interpretada pela uma turma lá de Pulp Fiction, ou seja, apesar de ter muita coisa nesse que é um dos filmes mais ridículos do Batman, tem muitos atores bons, realmente é um filme muito icônico. Nisso ela mata o Woodrow e vai até Gotham junto com o Bane pra tomar satisfação lá com as empresas Wayne pra tentar fazer um projeto que vai salvar o mundo, mas vai matar muita gente. Enquanto isso a gente vê que a sobrinha do Alfred, a Barbara Wilson, ela acaba visitando Gotham, né, e ela fica um tempo na mansão Wayne, e a gente vê que as empresas Wayne tão fazendo um evento ali que tá inaugurando um novo telescópio no observatório da cidade. Só que no caso a Era Venenosa chega e interrompe esse evento. Nesse carnaval todo, né, e literalmente parece muito um carnaval nesse filme, a cena da Era Venenosa nesse evento, a gente vê que ela tenta convencer o Bruce Wayne a fazer um projeto que vai salvar a natureza, mas vai matar milhões, e obviamente ele recusa. Aí tem toda a luta lá, e eles acabam fugindo. E em outro evento das empresas Wayne, né, a gente vê que no caso a Era Venenosa aparece de novo, tem uma luta com o Batman e o Robin, só que ela acaba controlando os dois. E no caso quem aparece aí pra complementar esse carnaval é o Sr. Frio, né, que no caso acaba roubando outro diamante de novo. A luta vai rolando, mas aí no caso a gente vê que o Batman e o Robin conseguem deter os dois, e os dois são mandados pro Arkham. Só que aí no caso eles acabam se aliando e fogem lá da prisão. Já o menino Dick Grayson, o nosso querido Robin, a gente vê que ele tá dando uns pegas ali na Barbara Wilson, a sobrinha do Alfred, e descobre que ela tá participando de rachas ilegais ali pra conseguir dinheiro pra curar a doença do Alfred, que é a mesma doença da Nora Fries, a esposa do Sr. Frio. A Era Venenosa continua dando trabalho ali pro Robin e pro Batman, porque no caso ela usa os poderes sedutores dela ali pra fazer o Bruce e o Dick brigarem, só que ele usa uns protetores labiais ali, que no caso impedem a ela de passar lá a toxina. E aí com isso ele consegue ficar de boa e acordar o Robin ali da hipnose, e consegue deter a Era Venenosa. Enquanto isso a gente vê que a Barbara acaba descobrindo a Batcaverna, né, e quando ela tá mexendo lá no computador, a inteligência artificial revela que o Alfred foi lá e fez o uniforme pra ela, ou seja, agora a gente vai ter a Batgirl nesse filme. A Era Venenosa acaba capturando o Robin e o Batman vai lá salvar ele, enquanto a Batgirl tá lá derrotando a Era Venenosa, e a gente vê que agora eles têm que derrotar o Sr. Frio. E eles vão até o Observatório, que é onde ele tá entorcado, né, novamente fazendo muitos trocadinhos com o gelo, e a gente vê que dessa vez ele também tá junto do Bane, ele conseguiu congelar a gota inteira. E nisso a gente vê que o Bane cai na porrada com a Batgirl e o Robin, mas ele acaba perdendo ali, porque eles cortam o suprimento de veneno dele, e a gente também vê que o Batman vai lá e derrota o Sr. Frio, claramente eles vão, descongelam o Gotham, e ele acha lá uma gravação da Era Venenosa falando que matou a esposa do Sr. Frio, que fica todo triste lá, mas o Batman vai e fala que é mentira, e fala pra ele ir de boa lá pro Arkham, e ele pode continuar a pesquisa, e pede a cura do primeiro estágio da doença, e o Sr. Frio vai e ajuda. Nisso o Alfred é curado, a gente vê que agora a gente tem a Batgirl, e o filme termina com todo mundo indo combater o crime de boa. Vai citar coisas indispensáveis aqui desse filme. Esse é o filme que tem o bate-cartão de crédito de verdade, eu não sei por que tiraram essa ideia, isso é muito ridículo, gente. É aqui que nesse filme, né, já teve em outros, mas nesse filme foi muito mais evidente, os famosos Batmanilos. E esse filme do Batman realmente foi algo muito único, que eu acho que a gente nunca mais vai ver algo parecido aí durante um bom tempo. Pra vocês verem que o universo do Batman não é conturbado a partir de hoje. Lá de trás, nos anos 80, toda hora mudava de ator, os filmes tinham um filme bom, um filme ruim, enfim. A gente chegou aí no resumo de Batman e Robin, e em breve mais resumos de Batman aqui no canal, beleza? Comenta aí o que você acha desse filme. E claro, também não esquece de se inscrever no Maratonando, pra não perder esse tipo de conteúdo, e me seguir no Instagram que tá aparecendo aqui na tela, porque lá também tem um conteúdo bem bacana, beleza? Disso tudo, eu vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo. E aí Obrigado.